Especialistas em segurança pública da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo disseram em entrevista na Câmara de Vereadores de Sinop que a implantação da Guarda Civil Municipal seria uma solução para diminuir a criminalidade. De acordo com eles, as polícias nos estados não conseguem mais controlar a violência nas ruas. A Fundação de Apoio em Ensino e Pesquisa da Polícia Civil é uma instituição privada sem fins lucrativos que tem a sede lá no Rio de Janeiro, mas opera em todo o Brasil. Ela, na essência, realiza concursos públicos e após os concursos públicos, ela faz a formação de todos os servidores escolhidos e também a capacitação dos servidores. O plus aí da Fundação é porque ela faz a formação e a capacitação de forma gratuita, ou seja, com os recursos que nós temos dos concursos, nós fazemos, realizamos a formação de forma gratuita. Evidentemente, a gente também faz só formação ou capacitação de qualquer tipo de curso possível. É possível, né? A implantação da guarda é um avanço? É a salvação da segurança pública no Brasil, eu não tenho dúvida. Porque as polícias civis e militares, elas não estão executando de forma plena as suas atribuições e é necessário urgentemente criar a polícia municipal. A única opção que resta aos prefeitos é criar uma guarda municipal. Atualmente, a guarda armada está mais fortalecida através do Estatuto das Guardas Municipais. Mas, segundo informações, tem gente que não tem interesse em investir nas guardas municipais. Sim, sem dúvida tem, porque envolve questão da economia. A maioria dos prefeitos ajudam a manutenção da polícia do Estado. E aí, obviamente, alguns coronéis não gostam. Tanto que a Lei 3022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, está sendo questionada pela FENEM, que é uma federação de coronéis. Mas, até então, é uma lei, está válida e o principal de tudo é a resposta que a sociedade tem. Segurança. Sinop está no caminho certo com a guarda municipal. Não tenha dúvida. Eu tenho 31 anos de guarda civil metropolitano. Ajudei a criar mais ou menos mil guardas municipais pelo país, através da ONG SOS Segurança da Vida. E todas as cidades que criou a guarda municipal, capacitou e colocou na rua, teve retorno, tanto da população como retorno político. O presidente da Câmara, vereador Ademir Bortoli, do PMDB, disse que será necessária a aprovação de um orçamento imediato para implantar a guarda em Sinop. Olha, nós aprovamos aqui no mandato passado a lei, onde criou a guarda municipal armada, e nós temos dentro da Secretaria de Trânsito 50 guardas. Eu acredito que com 50 guardas no início é suficiente para dar esse respaldo à população, essa segurança. É uma contrapartida que o município pode estar ajudando, dando para o Estado, como falou aqui o Naval, que se gasta muito também na contrapartida os municípios para o Estado, porque você paga o aluguel, você acaba ajudando com combustível, com veículo, enfim, é uma maneira do município também participar e de uma forma muito mais segura até para a população. Então, com 50 guardas aí, todos eles prestando serviço na rua, com certeza Sinop estará bem mais seguro. A Secretaria vai fazer o levantamento, vai passar para a administração, para a Secretaria de Finanças, e enviar para a Câmara o projeto, onde nós vamos estar suplementando o orçamento da Secretaria de Trânsito, para que isso aconteça o mais breve possível, até porque a segurança pública, ela se tornou aí uma das causas mais urgentes de todos os municípios do Brasil. A Secretaria de Trânsito A Secretaria de Trânsito A Secretaria de Trânsito A Secretaria de Trânsito A Secretaria de Trânsito